Salve Xangô! Quem rola pedra na pedreira é Xangô 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 Ah, rio, na coroa de Zambia, rio, na coroa de Zambia, rio, na coroa de Zambia é Xango Ah, rio, na coroa de Zambia, rio, na coroa de Zambia, rio, na coroa de Zambia é Xango Quem enrola a pedra na pedreira é Xangô Quem enrola a pedra na pedreira é Xangô A rio na coroa de Zambia A rio na coroa de Zambia A rio na coroa de Zambia É Xangô Salve o pão